Música Rogando aqui mais uma partidinha com o Seja Unitempo Deque que eu joguei muito pouco, então se prepare que aqui você vai Missplay Aqui sim, é o canal da casa do Missplay, vamos lá Esse deck eu não conheço, eu não lembro, tem a Elise e tem o Darius O Darius voltou né, porque o Darius estava meio sumido, ninguém estava mais usando o Darius No começo ainda quando era o Close de Beta, o pessoal estava jogando muito com o Darius Eu tinha um deck de Darius, mas depois o pessoal deixou de usar Tirar esse aqui, vou tirar esse aqui, é bom só lá para o Late Game Nem no Mid Game, é Late Game mesmo né, oitavo turno para frente Fazer isso Aí eu posso colocar isso Bata agora aí, bata que eu te mato Não bateu Ah, esse aqui Bora meu amigo, bora Bora lá, 5x5 em termos de quantidade de cartas, só que eu tenho 2 no campo de batalha e ela só tem 1 E ele só tem 1, né, Neily Chegado com tudo Ainda tem bastante de sorte Bora lá Eu tenho minhas ordens Vitória, a qualquer custo Atrás de você Matar com esse passarinho Matar com esse aqui, eu deixo meus 2-3-3 vivo É um deck que parece somente agressivo né Parece até um banho de agro A gente sabe que ele tem um Darius né E o Darius é muito foda E tem muita coisa de aranha também nesse deck de vista passagem né Bora lá, eu não acho que ele vai blocar Ah, também que não blocou, tomou todo o dano Ah, isso é muito bom para isso aqui né Deixa eu parar para fazer isso aqui no momento melhor Olha o card advento de meu Bora lá Bora lá Bora aqui, vamos ver Eu vou também fazer essa jogadinha O que ele fez comigo eu faço contra ele também Aí a minha criatura mata a dele Ele estava achando que ia sobreviver Ainda causar dano extra mesmo Ele só está com uma carta, olha aqui ó A vitória está praticamente garantida pessoal Está praticamente garantida Vamos lá bater com todo mundo E só Não vou bater Olha o cara já se rendeu Ah, droga e é mais uma victory pessoal E está tudo acabado meus amigos Seja onde tempo Deck da moda Mais uma vitória linda